Oi pessoal, voltei! Vocês já me viram hoje aqui uma vez e estamos aqui ao vivo pra vocês, assinantes da MAP TV e da Link TV também, aqui na nossa Ondoeste, no nosso estúdio multiplataforma e panorâmico maravilhoso. E eu voltei aqui por uma questão muito especial. Hoje eu estou recebendo aqui o DJ produtor Lou Tiff, ele é de Belo Horizonte, super conhecido e hoje vai rolar uma festa aqui em Piuí, uma festa eletrônica que chama Midas e a gente vai conhecer, além da festa, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele, sobre a pessoa que ele é. Então você que gosta de eletrônico, fica ligado, aumenta esse som pra você não perder nenhuma informação. Muito bem-vindo, muito obrigada por você ter vindo aqui. Muito obrigada pelo convite também. Que maravilha, né? E pra começar, pro pessoal te conhecer, vamos lá, como é que eram as suas influências musicais lá na infância, menininho? Você foi daqueles que escutou um pagodinho ou não? Ou, até que não, assim. Na minha casa, meu pai, ele sempre ouviu muito samba, mas eu tenho um irmão mais velho, que é 14 anos mais velho. Então, nessa época, era muito forte Legião, Capital e tal. E tinha MTV na época também, que era TV aberta, era muito forte. Peguei essa fase. É, sim. Então, as minhas influências foram mais do rock, assim, mesmo, e mais do que a MTV trazia, assim, pra gente, né? Então, eu acho que não muito da coisa brasileira, mas a coisa de fora, assim, do rock de fora, o pop de fora. Acho que toda a minha bagagem vem dessa época, assim, bem MTV, assim, dos anos, sei lá, 2095 até 2005, né? Eu sei bem isso. Tem músicas que eu escuto hoje e vem o clipe na minha cabeça da MTV, de tão forte que era, e era meio moda, assim, nos adolescentes, né? Todo mundo ouvia, todo mundo curtia. E você acha que essa influência lá de trás ainda tem uma pitadinha nas suas músicas de hoje? Tem, tem. Eu acho que essas coisas meio que ficam na sua cabeça de um jeito que não sai, assim, né? Meio que no subconsciente. Eu lembro que eu vi, essa semana até eu vi uma entrevista com o Mion, que ele falou de muita coisa da MTV, aí eu fiquei, caralho, isso, 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 isso. Tanto que isso é presente ainda, tanto que isso é atual ainda. E eu acho que, eu lembro que tinha aquele top, dos top clips, né? Que a galera ligava e pedia as coisas e tal. E eu acho que isso é uma coisa que marcou muito, assim, minha infância e adolescência. Isso é maravilhoso. E conta, assim, pra gente, como que você começou? Como que deu o primeiro clique de você falar, poxa, isso é legal, vou me aventurar aí numa picape, e comecei com uma coisa mais leve, como que foi? Você já começou com o computador ou você já tentou ali numa picapezinha? Então, eu comecei a produzir meio que antes de começar a tocar, acho que tocar mesmo, assim, eu toquei uma vez só na casa de um amigo ou algo do tipo. Eu lembro que na minha época do ensino médio, eu tinha um ciclo de amizades que tinha um amigo, eu tinha um irmão mais velho, então a gente acabava que tava sempre num rolê desse irmão mais velho dele. E isso era em 2006, 2007, assim, e esse irmão mais velho dele já ia pro universo paralelo, já ia pras raves, já tinha essa conexão com a música eletrônica. E aí acabou que a gente, como andava com essa galera um pouquinho mais velha, começou a consumir esse conteúdo. E aí eu fui, né, gostando de música eletrônica, ouvindo música eletrônica, começando a consumir só música eletrônica e tal. E aí, por volta de 2013, assim, o DJ F Tampa, que é um dos grandes amigos, assim, ele era de BH e aí ele foi e começou a dar aula de produção. Aí eu fui e comecei a fazer aula de produção com ele, aí eu fiz um tempo, depois desse tempo ele foi pra fora, parou de dar aula e tal, e aí nisso foi quando a coisa começou a... Aí foi nesse cenário que eu realmente vi que era isso o rolê que eu tinha que fazer. E tomei bomba no colégio, na época que começou, e teve toda essa história. É verdade. E me conta uma coisa, você falou que você começou a produzir antes, né, de começar a tocar efetivamente. Como que funciona o processo de criação de uma track? Ela começa do zero. Começa do zero. Do zero total. É, hoje em dia a gente meio que sampleia muito as coisas mais antigas, eu acho que a gente tá numa fase que tá meio que na moda, assim, trazer coisas mais antigas pra roupagem atual das coisas, mas a track sempre começa do zero e tipo, meio que não tem muita regra, assim, sabe, pelo menos pra mim. Às vezes eu começo com ideia de uma melodia, às vezes eu começo com ideia de uma bateria, às vezes eu tenho alguma ideia de um vocal, de alguma coisa, e ao mesmo tempo, assim, não tem um tempo certo, cravado pra fazer as coisas, sabe? Tem música que eu acabo em uma semana, tem música que eu mexo um pouquinho na aula na semana e vou acabar ela dois, três meses depois, sacou? Você já fez alguma coisa de algum barulho que você escutou em algum lugar? Algum barulhinho específico? Tipo, uma colher caindo, uma turbina de alguma coisa? Você já teve esse tipo de inspiração, assim, na rua? Você é uma pessoa que anda ligado nesse tipo de coisas? Já, já, eu tenho muita pira com ressonância, assim, barulho de ressonância e barulho de chiado, assim mesmo, sabe? Então eu já usei muito em música minha, tipo, é... Eu já usei sample de avião, porque dá um efeito de subida, né? Dá um efeito de tensão, assim, E eu já usei muito sample de coisinha de ressonância mesmo, de banco de samples que a gente consegue achar na internet, que tem coisinhas de ressonância, assim, eu sempre tive essa pira, assim, desse tipo de coisa. Esse tipo de coisa? Barulho de papel e tal, assim, essas... É material, né? É material, né? É material pra você, né? É material, sim. Muito bom. Me fala uma coisa, a gente sabe que o cenário eletrônico em Belo Horizonte, ele tem crescido muito. Em grandes cidades, a gente já sabe que a galera já aderiu há muito tempo e é uma galera fiel que vai mesmo. Você acha que hoje em dia o eletrônico tá vindo já forte pro interior, ele tá chegando mais no interior? Ou você acha que, na verdade, já chegou e agora que as pessoas estão descobrindo ou a galera tá indo atrás? Mas eu acho que, assim, infelizmente a pandemia deu uma freada de modo geral no entretenimento, assim, sabe? E a parte do entretenimento que mais sofreu, acho que, assim, na pandemia foi a parte eletrônica. Então isso meio que deu uma segurada, assim. Só que eu acho que a música eletrônica no interior, ela tá bem conectada com o que tá rolando na capital, assim. Muitas das vezes, algumas festas que a gente vem tocar aqui são bem mais legais que algumas festas que a gente toca lá, que acontecem lá, né? Inclusive, tipo, não é uma regra, mas, por exemplo, a gente já... Lavras aqui perto, escarpas... Como que chama uma aqui? Pará de Minas, tem muita festa legal também. Pinhuí é a primeira vez que eu vim hoje, mas o espaço tá irado, parece que a festa vai ser muito legal. E eu, particularmente, adoro o interior de Minas, assim. Todos os DJs brasileiros gostam de Minas, tipo, do estado de Minas mesmo, de Vinópolis, Itaúna, sempre tem alguns eventos, assim, que a galera gosta. A galera prefere tocar em Minas, nos interiores de Minas, do que nos interiores de alguns outros estados, assim, sabe? Os mineirinhos, né? Os mineirinhos, né? Os mineirinhos não tem jeito, não. Todo mundo gosta de mineiros. Qualquer lugar do mundo que você chegar e falar, você é mineiro, a pessoa fala, poxa, eu conheço alguém que mora lá na sua cidade. É a falta de praia, né? A galera é acostumada, desde o início, a... Bater papo. Se divertir batendo papo e ficando doido. Então, tipo assim... É verdade. É todo mundo com a gente boa. Vocês que são de Belo Horizonte, tem o boteco também, né? Tem muito, tem muito. Frequentemente, quase diariamente, na verdade. E, ó, a gente sabe que você tem parceria com DJs muito conhecidos, né? Você também faz parceria com o Cush, já fez uma com o Cat Dealers e tal. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da parceria mesmo, das pessoas se conhecerem, ajudarem um ou outro. Vocês, às vezes, fazem, produzem as coisas juntos, tudo? Sim, sim. Ou, às vezes, um coloca uma parte, você já manda meio pronto? Como que funciona isso? É, eu acho que... Eu tava até conversando com o Paraguai hoje, que uma colaboração, ela tem que ter meio que sentido, sabe? Tipo, as duas marcas, assim, que tão ali fazendo uma coisa junto, elas têm que se conectar de alguma forma. E a minha música com o Cat Dealers, que é a Sunshine, a gente fez ela em 2017. E tava super conexo, assim, o cenário, sabe? Tipo, eu tenho mandado pra eles uma ideia. E era uma ideia legal, só que precisava de uma roupagem mais pro Brasil, que eles trouxeram essa roupagem pro Brasil. As minhas músicas com o Luciano. O Luciano é um dos meus melhores amigos. Eu conheci ele há, sei lá, 10 anos. Da mesma época, eu comecei a fazer aula com o Tampa. E é sempre muito fluido, assim, sempre muito natural, sabe? Tipo, como a gente tem essa conexão, assim, e não é nada muito aleatório, acaba que as coisas saem de forma muito natural. E, sim, é super importante fazer collab, pessoas se ajudarem e tal, porque, às vezes, um artista tem um público pequeno, o outro tem um público maior, mas o público pequeno desse vai ouvir o do cara também e tal. E o público maior vai ouvir o do menor também e tal. E, assim, sempre vai existir uma troca, sempre vai existir uma sinergia ali que vai deixar a galera bem. Pois é, gente, eu preciso mandar um beijo pra Nath, pro Caio, meus amigos, que devem estar morrendo de inveja nesse minuto. Morram de inveja! Vocês que amam o eletrônico, morram de inveja de mim nesse momento. Conta pro pessoal nessas festas gigantescas nas quais você já tocou. Oh, eu já... Eu acho que eu já fiz quase todas essas tarefas boas, de antes da pandemia, assim. Green Valley eu toquei algumas vezes também, alguns clubes no Sul, Afortim, Belvedere. Já toquei no Carnaval do Bem, de BH. Já fiz Sunflower em BH, já fiz essas festas do circuito, assim. Eu acho que eu já fiz quase todas, assim. Tem um ápice de uma festa pra um DJ chegar? Por exemplo, quando você fala, nossa, todo DJ sonha tocar, sei lá, na Tomorrowland, na Bélgica, por exemplo. Entendeu? Isso tem também no Cidade Eletrônico. Fala, nossa, o dia que eu tocar naquele lugar, eu tô realizado. Isso, assim, mais uma coisa pessoal do que de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem um pico, assim, que sonha em tocar e sonha em fazer. Eu tenho alguns lugares que eu gostaria de tocar, assim. Até mais diferente do que o resto da galera, menos clichê de, tipo, Tomorrowland e tal. Mas eu acho que o lugar, ele não tem tanta essa influência, assim, sabe? Às vezes você pode fazer um show numa puta estrutura gigante, num puta lugar grande, assim, e tal, em que o público não tá tão na vibe. Às vezes você toca num clubzinho pequeno, 300 pessoas, que tá todo mundo ali pirado, e você sai muito mais realizado, muito mais feliz, e isso conta mais, assim. Eu até prefiro, na verdade, sabe? É a troca de energia, né? Sim, sim. É toda questão de energia, não de quantidade de pessoas, né? E você já... Qual foi, assim, o maior público que você já tocou? É tão nervoso na hora, gente? Você olha aquele monte de gente, assim. Ah, deve ter sido umas 10, 15, em alguma sua track boa, dessas... É muita gente, né? É muita gente. Se você imaginar, assim, uma rua com 10 a 15 mil pessoas, é muita gente. É muita gente, é muita gente. Quando você meio que perde vista, assim, é legal. Dá um friozinho a mais na barriga. Pois é, mas eu tava até conversando com o Paragojo também, que, tipo, eu não tenho muito essa parada de... Tem uma galera que fica super nervosa, tipo, Nossa, ansioso antes de tocar. Eu sou bem tranquilo, assim, tipo, de antes de tocar. Mesmo se a festa for menor, se a festa for maior, eu sou mais feio nessa parte, assim. Vai curtir? Mas é, vou curtir. É isso mesmo. Sou mais tranquilo com isso. Bem de boa. Durante a pandemia, né? Produziu bastante? Conseguiu? Ou, consegui. Eu acho que, como todo mundo, no iniciozinho da pandemia, deu uma bitolada, né? Deu uma pirada. Eu acho que, enquanto a gente tava ali naquela fase da angústia, que é quando você não sabe o que vai dar, não sabe pra onde vai, não sabe de vacina, não sabe de nada. Essa foi a pior fase. E aí, eu acho que eu dei uma surtada. Mas depois que, assim, que começou a aparecer uma luzinha lá, no fim do túnel e tal, de os meus pais que são mais velhos, que têm comorbidade, vacinarem e tal. Aí, eu comecei a ficar mais relax e a pandemia foi muito boa pra mim, assim, de verdade. Foi, eu acho que eu evoluí muito no quesito de produção e de qualidade de produção e de volume de produção também, sabe? Isso é bom, né? Quando, do diante de uma diversidade, você ainda consegue tirar o melhor desse tempo, né? E é uma coisa que, às vezes, você conversa muito, quando você vai em terapeuta, essas coisas, você fala que, tipo, tem coisas que estão no seu domínio e tem coisas que não estão no seu domínio, né? Então, assim, se você for parar a vida e ficar na bad e não fazer nada por causa de uma pandemia que você, literalmente, não pode fazer nada pra mudar a parada, você meio que tá jogando o seu tempo fora e tá perdendo. E foi meio que isso, né? Que o pessoal ficou bem pirado, porque foi a primeira vez. Eu acho que a gente perdeu completamente o controle de tudo. Completamente. Ninguém tinha controle de nada. Não sabia, não tinha informação, não tinha vacina, a gente não tinha o que fazer. Não, as coisas foram de zero a mil em coisa de uma semana. Tipo, eu lembro que eu tinha data num final de semana e aí, na quinta-feira, já começou a rolar o assunto da pandemia, de alguns lugares fechando e tal, não sei o que, não sei o que. Aí começou a rolar os burburinhos no grupo da agência, a gente ligando um pro outro. Aí, nesse final de semana, rolou algumas festas. No próximo final de semana, já não rolou nada em dois anos. Ufa, acabou. E sem data marcada pra próxima. Enfim, na próxima semana mesmo, já era, tipo, do nada. Acabou. E agora, vamos falar da festa, né, gente? Vamos falar da festa. Hoje tem festa Midas. Hoje tem. Lá no PTC Social. Chegou quando? Chegou que horas? Chegou hoje? Não, cheguei hoje e a gente chegou que horas? Duas, né? Duas horinhas, é. Umas duas horinhas? E o pessoal que tá mimadíssimo pra festa hoje à noite. Aproveita, conta um pouquinho. O que que eles podem esperar do seu set? Do seu horário, na hora que você entrar no... Ou, hoje, é o que eu falo sempre, eu acho que esse tempo de set deveria ser meio que obrigatório, assim, sabe? porque às vezes você toca uma hora, às vezes você toca uma hora e meia. Na maioria das vezes é uma hora e meia, assim, é muito difícil de você pegar uma festa que você toca, tipo, duas, três horas. E eu acho que três horas é o tempo ideal pra você fazer uma construção, pra você tocar vários gêneros e tal, e dar uma subida, dar uma descida, brincar com alguma coisa, tocar umas músicas, nada a ver, e voltar, e fazer a parada. e é isso que eu curto fazer, quando tem mais tempo, assim, pra fazer isso, entendeu? Então, hoje você já tá preparado pro pessoal aqui de Piuí, tá quente, e eles podem esperar já. Vamos com tudo, pessoal. Então, aproveita, manda um recado ali pro pessoal que tá assistindo a gente, chama a galera pra ir na festa, pra seguir suas redes sociais, aproveita o espaço. Tá, é isso. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Galera, hoje, PTC, Festa Midas, estão mais convidados, vamos chegar lá, vamos curtir, vamos fazer um set especial, e é isso. Sigam aí, ouçam as músicas. Na boa, na paz, né? Vamos todo mundo curtir a festa. Vamos todo mundo curtir a boa. São 10 horas de festa, pessoal, 10 horas. Levem seus óculos escuros, porque o negócio vai render hoje, viu? Óculos escuros é importante. Tem um monte de DJ, né? Que vão tocar, vocês vão todos dividir um espaço ali, maravilhoso, de 10 horas de festa. Então, pessoal, a gente se encontra. A gente já foi lá hoje, o lugar tá potente, o sol tá redondo, tá bem legal. Fiquei sabendo que tem um monte de iluminação diferente, que Piuí nunca viu. Capricharam, capricharam. Que a produção, ó, pegou pesado. Isso aí tá sendo montado desde segunda-feira. Sim, sim, sim. Então, eu acho que é uma produção que realmente a cidade nunca viu. Não percam, pessoal, se você gosta de música eletrônica, mesmo se, talvez, se você não conheça, vai lá, dá uma chance, eu tenho certeza que você vai gostar. É isso. É uma galera toda do amor, toda animada, todo mundo tá esperando. E é isso aí. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu adorei te conhecer, foi uma honra. Muito obrigada mesmo. e boa festa pra você. É isso. Que dê tudo certo. Você vai. Espero te ver lá. Com certeza. Eu só vou em casa agora dar um tapa no Visu. E partir. E vamos que vamos. É isso. Fechou. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi demais esse espaço aqui, que a gente invadiu a programação da Onda Oeste, para os nossos assinantes da MapTV e da LinkTV Brasil. Valeu. E para o pessoal que tá na internet, a gente vai soltar durante a semana, essa entrevista. Vamos fazer uns cortes e vocês vão ficar sabendo de tudo. Siga o Low Tiff nas redes sociais e vai pro PTC Social hoje. Valeu.